para conversar com dois ex-jogadores que tiveram a oportunidade de enfrentar Pelé em campo. É isso mesmo, Patrícia? Boa tarde. Oi, Nia. É isso mesmo. 80 anos do Pelé. E aqui em Ribeirão Preto, eu estou ao lado de um ex-goleiro que jogou contra o Pelé. O El Tomires já está aqui, preparado com a bola na mão, relembrando os bons tempos. Tomires, conta pra gente como é que foi esse jogo contra o Pelé. Ah, não tenho. Com muita emoção, né? Foi o jogo na Vila Belmiro, né? Comercial futebol versus o Santos. Fui lá e joguei. Foi um jogo maravilhoso. Jogar contra o Pelé é coisa maravilhosa. Jogar contra o Pelé não tem o melhor jogador do mundo, né? E o Santos é o maior time do mundo, né? Jogarmos lá na Vila Belmiro, assim, Pelé fez um gol nesse jogo. Fez um gol nesse jogo. E você, então, tomou um gol do Pelé. Como é que foi tomar um gol do Pelé? Estou dentro do meu gol dele, né? O gol do Pelé foi uma jogada. Ele era muito rápido. O Santos era muito rápido, né? Foi uma bola, assim, da linha de corrida. Cruzou, passou pro Carlos Alberto, estava na área também, deu um toque pra ele, entrou com a bola, passou pelo pito, entrou e tocou no campo. Você lembra que ano foi isso? Lembro, 68. Na Vila Belmiro, Santos tinha Gilmar, Carlos Alberto, Romo Delgado, Noel, Rildo, Pelé, Toninha Guerreiro. Quem apitou o jogo foi Arnaldo César Coelho. Esse jogo na Vila Belmiro, espetacular. Quem joga contra Santos, contra Pelé, é coisa maravilhosa. Hoje faz 80 anos, né? O negão, o maior jogador do mundo pra mim, que joguei contra e vim jogar. 80 anos. O senhor tá falando aí da importância dele já, mas se a gente colocar o Pelé no cenário nacional e até mundial do futebol, o quanto ele contribuiu pra tudo isso? Todo mundo se espelhou, quem viu ele jogar é maravilhoso, é um jogador que não tem igual. Tentaram comparar com muitos jogadores, tem muitos jogadores, claro, bons, no mundo todo, mas igual o Pelé, pra mim, não tem. Pra mim, igual o Pelé, não existe. Não existiu, dificilmente vai existir. O jogador é insubstituível, Pelé. Uma coisa maravilhosa. Quem viu jogar, quem jogou contra, sabe. O quanto foi Pelé, o quanto Pelé contribuiu pra futebol do Brasil e do mundo. Ele é conhecido no mundo todo. E como pessoa, nesse dia aí do jogo lá na Vila Belmiro, vocês tiveram a oportunidade de conviver com ele, em vestiário, trocar camisa? Nós trocamos, nós, desde o campo, no vestiário, fomos separados dos vestiários, né? Eu, como eu joguei com o seu amigo do Edu, ponto esquerdo, que sai parte, o Edu sim me deu a camisa, o Edu me deu a camisa na época, o Edu era um ponto esquerdo no chão na época, né? Trocamos camisa. O Pelé era muito acediado, desde aquele tempo, ele já era acediado, nada, ele queria no Nasser, todo mundo queria falar com o Pelé, todo mundo queria pegar o toque do Pelé. Cheguei a pegar o toque dele, já tenho uma foto e pôr ele aí, o toque dele, tá bom? Tá certo, Tomires, muito obrigada, viu, pela entrevista, por compartilhar com a gente aí um pouquinho da sua história junto com o Pelé, esse ícone do futebol nacional, 80 anos hoje, né, Nara? E aí, ó, a gente trouxe alguém que faz parte desses 80 anos do Pelé pra contar um pouquinho da história aqui na SPT Esporte. Então, vem comigo acompanhar agora muitas histórias. E aí